Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Que família, hein? Catuca as pais, 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 pais Pois, 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 pois Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catucar Catuca pai, catuca pai, catuca filha Eita família Catuca pai, catuca filha Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado Ei, ei, papai Não fala de boca cheia na mesa